Gente, é com muita tristeza que eu, sabe, quando cheguei em casa, eu liguei a televisão e um forte terremoto foi registrado na madrugada desta quarta-feira na Itália, no centro da Itália, provocando danos severos e muitos mortos. 73 mortes, segundo o balanço preliminado do Departamento de Proteção Civil da Prefeitura e da Agência de Notícias ANSA. Último levantamento disponível é de 73 vítimas, sendo 53 entre a Matrice e a Cumole e 20 no território de Arquata, na região de Marche, disse a Proteção Civil em uma entrevista à imprensa. Muitas pessoas ainda estão debaixo de escombros e o balanço de vítimas deve se agravar nas próximas horas. Segundo o Itamaraty, não há brasileiros entre as vítimas. Gente, que tristeza. Eu amo a Itália, sabe? Fico muito triste quando acontecem essas coisas, sabe? em qualquer parte do mundo. É muito triste isso, né? O terremoto atingiu cidades e vilarejos montanhosos no centro do país, o que toma as operações de resgate ainda mais difíceis. a porta-voz do Departamento Imaculata Postiglione. O tremor teve magnitude 6,2 na escala Richter e o epicentro foi situado entre as cidades de Perugia e Rieti, a pouco mais de 150 km ao nordeste de Roma. A profundidade do terremoto ocorrido precisamente às 13h36, 22h36 de Brasília, foi de apenas 10 km, o que representa um alto potencial de causar grandes danos e vítimas, segundo a USGS. o serviço geológico registrou algumas réplicas, uma delas de magnitude 5,5 na escala Richter e informou que os tremores devem continuar por menos mais alguns dias. Ai meu Deus! Eu me lembro de quando eu estava em Milão, um domingo de 7 horas da noite mais ou menos, a cama começou a tremer e eu achando que era o metrô, sabe, passando por baixo. Gente, ainda bem porque eu estava sozinha e imagina se eu soubesse que era um abalo sísmico, eu ia ficar doida, não ia sozinha naquele lugar. Graças a Deus eu tive essa idiotice de achar que era o metrô e aí no outro dia quando eu liguei a televisão, estava a notícia que havia tido um abalo sísmico na região da Lombardia, mas graças a Deus nada aconteceu, disse que era super normal isso acontecer por lá. Vejam só, que perigo! Nas províncias de Ascolipiteno, Fermo e Macerata, na região de Marche e em Nóssia, na região de Úmbria, o tremor causou colapsos em edifícios e há pessoas feridas que foram socorridas pelo serviço de emergência. Em Amatrice, o prefeito da cidade, Sérgio Pirozi, afirmou à rádio estatal que o terremoto destruiu metade da cidade. Meu Deus! Metade da cidade já não existe. A gente sob escombros, disse o prefeito. E confirmou que houve desabamentos graves em vários edifícios e pontes que complicam acesso ao local por parte das equipes de resgate que tentam ajuntar as pessoas que estão sob os escombros. Pirozi fez um apelo às autoridades do país para liberar as ruas o mais rápido possível e poder ajudar as pessoas feridas por conta do terremoto. Ele diz que temos espaço para a chegada de helicópteros de resgate, mas a prioridade é liberar as ruas, disse o prefeito, observando que a região está sem luz, o que dificulta o trabalho do resgate. Meu Deus! Que tristeza! Por sua parte, o coordenador da Cruz Vermelha e Amatrice, Giuseppe Pignoli, confirmou que na entrada da cidade, há uma ponte que desabou, complicando o acesso ao local. Meu Deus! Luca Carli, porta-voz dos bombeiros do país, Luca Carli, disse que helicópteros serão enviados aos locais mais atingidos para auxiliar nos trabalhos de rescate e emergência. O Serviço de Defesa Civil e o Exército Italiano foram mobilizados e já escavam entre os escombros das localidades afetadas para resgatar algumas pessoas que estão presas. Em 2009, um tremor de magnitude de 6,3 na escala Richter abalou o centro da Itália e deixou mais de 300 mortos na região de Águila. Ai meu Deus! Gente, isso acaba comigo, sabia? Principalmente quando é num lugar que eu amo tanto. de todos os italianos, dos meus sentimentos, eu espero que tudo se resolva rápido, muito rápido, que dê para salvar o máximo de pessoas possível, Senhor. Ai, que Deus e os anjos estejam agora na Itália para ajudar. Deus abençoe a todas essas pessoas. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.